O caminho da revolução, o rosto, o presidente da voz de quebrar O rosto de ouro vai enxergar, não é que nem parou A fantasia para o homem do céu, psicologia Pois não é uma história de amor, a crença é o tempo bebedou Saudados humanos, a dor da batalha, a sua força inspirou A gente é a fomeira da terra, que a terra é a magia do grau E se lutar de a arte do homem que cuida, só pede o seu chão O rosto de conhecimento, o país é o exemplo, a causa final O banho é você e o seu moço, comigo não mando Por esse meu fundão rural A gente é o seu moço, comigo não mando A gente é o seu moço, comigo não mando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.